Aí rapaziadinha, bora! Osasco! Osascão on! Diaguinho tá, aulas? Bora, Chu! Boa, Chu, boa! Boa, Chu, caramba! É muita aula! Olha a boca aí, meu. Olha o mochão, ixi, sobrou. Aí rapaziada, ó, Daniel, é só ligar a câmera que ele mostra o trabalho dele, porque é que ele vem pra lá. Aí depois ele vai mandar mensagem pra mim. Ô Alex, manda aquela parte do vídeo lá. Manda aquela parte do vídeo lá que eu cortei os caras. Ah, esse Chu, ele é muito meu fã. Pegaram ali na frente. Tava lá de trás. É rapaziada, o bagulho tá de verdade. O Chu em ação. Olha o Chu em ação. O Diaguinho tá em cima ali, ó. Só na contenção. Ah, a viada ainda me pegou! Caraca! Logo para online Pegue aqui O peixinho ficou ao contrário O vento está virando aí Está meio fraquinho Logo está vindo na cabeça Olha lá ele Está muito parado Olha o chú Depois ele pediu um autógrafo Olha a cara de otário dele Tá porra Saiu no alto Saiu no alto Já pego o outro também Olha o outro aqui Nossa Olha que mentira Não pegou Olha o outro Saiu no alto A razão de vocês Olha só a canela debaixo da gareta, na baquinha Perto do ele, porque cada um só tá, acho Mas na mão não, vamos lá, vamos lá Nossa, cara que a gente mandou do puxão O cara mandou do puxão online Tá subindo pico, a máquina em ação Não dá no matos, que dá O bagulho tá online, tem até esfirra ali, esfirra de uns 3 dias Em breve as medidas no canal ainda se nascer assim aí, modificada É, testes em cima de teste Eu acabei de voar, também vou passar duas Tá, a boa tava boa, cara Tá, mas não tava conseguindo agatar na linha agora não Chapou, deu mole, o cara carregou a solinha, mano Deu mole Mole, mole Quê? Mas hoje ele não tá mais não Quem? Ele não tá mais com as partinhas Pô, velho, tem um cara ali, lequinho Ele puxava, de qualquer jeito, cortava Serrando, pra dentro, de cabeça, até no X, mano Olha aí, meu Daniel O cara levava ele O cara cortava, velho Tudo quanto é jeito, o cara puxava, ele cortava, mano Você puxava assim, aí você puxava assim, assim, nada A linha tava online, mas hoje ele trocou de luz e não deu certo Aí deu ruim, deu trave Danielzinho tá parado, bora, Danielzinho Tá E aí, bugelão, tá voando muito largo Ah, tá daqui, bugelão, pá Soltei ali, você Ó o Pipinha, ó o Pipinha, tá vendo, Daniel? Pega o cara O galão tá aí, ó Ah, o Pipinha tá escondendo num mato, mano Olha, que safado Oxu Oxu, acho que eu vou ter que mandar o vídeo inteiro pra você dessa vez O que eu tô falando, que eu vou ter que mandar o vídeo inteiro É, o moleque ali da frente, ali da corte urbana É, é, fazia Ei, eu fiz o bagulho da copão, hein, mano Tá bom? Já baixa a linha no mato Olha aí, ó, tira esse pipa velho daí, mano Tá atrapalhando o Daniel ali, cara Chutou uma máquina ali, cortando, sempre vendo esse pipa velho no meio Tá na linha, tá na linha Ah, se xigar, ó lá, explodiu Você xigou também? Aí deu ruim Olha aí, ó, tinha que ter deixado a linha trabalhar Olha aqui, ó, gostou? Não, você vai assistir o vídeo inteiro Depois você nem me chama lá, pedindo um tequinho do vídeo Por favor, por favor Por favor, manda um tequinho do vídeo, mano É, ó, Carlos Manco, o melhor peixão de qualquer lugar Vou comprar direitos autorais aqui, ó Bora, Iaguinho Faz igual o Daniel fez ali, vai Faz igual o Chu Pode estar todo mundo Nossa, viado, o cara tá com o bicho amarelo Estratégia, mano O cara tá na estratégia dele Nossa A estratégia também do cara, Iagu Cada um de suas estratégias Nossa E aí você vai pros melhores O cara só deu Você é louco Sobrou, hein, hein A barrigadeira é que lambeu, só nem lembro Depois, esse tinha que ser em câmera lenta É um argadão É um argadão Os caras vão arrumar aí, eu vou comer uma esfirra Vocês querem uma esfirra aí? Vocês querem uma esfirra? Querem uma esfirra, Dan? Querem uma esfirra? Querem uma esfirra? Tem até uma formiga ali na esfirra Cuidado, só cuidado com o esboço, demorou? Pode ficar online O Daniel é folgado Tem até uma formiga ali na esboço, demorou o relo melhor, né, rapaziada? Bora Os relo bonitos não são só os dados, são os tomatos que eu tenho, mano Mas agora é quando você dá o relo Mas já deu minha cota de tomar relo bonito, né? Tomei dois já, mano Olha o Chú, o Chú põe no lado pra gente pra tentar Deixa o Chú em ação, né? O Chú é magna Esse aí é o tio Zé, mas o Chú dando aula em Osasco É, vamos focar só nele agora Olha, Chú, mostra o que você sabe Olha a passadinha dele, ele tá soltando o tripa, tá? Não tá jogando tênis não, é pipa mesmo Tá jogando... Como que o nome? Jogando polo? Jogando polo Sei lá Bora, Chú Fazer até pose pra gravar o cara, mano Ah, mano, mentira, você deu uma dessa Você já levou outro ainda Pode ir pra Fala aí, Daniel Até quando eu voo, eu corto Essa é a pior Até quando eu voo, eu corto Deu mole Não, quem deu mole foi o outro que puxou na minha linha Até quando eu voo, eu corto É, Lucas, essa francesinha fica bonitassa, hein? É, né? Ah, Alexinho, produções Tá pra na cara, produções, filho Bora, Chú Ah, tá ligado, filho O bagulho tá online Tchau, tchau, tchau É o vento Tá pegando mais de um lado da folha Ah, isso ajudou, hein? Só automático Tá muito bom Isso ajudou Agora os caras estão online É só automático Dá três voltas pra um lado só No outro você nem mexe Aí, Guilherme, pega os caras Tá nem vendo o seu Ui, já foi um Ô, Gordinho, o Gordinho, viu, hein? Nossa, Iago, nem vira o seu, Iago Vira agora, lá na frente Deram mole Aqui no nylon Tchau Olha o murchão aqui, ó Olha o que o Daniel fez Cadê? Cadê o outro lá? Cadê o outro? Tem que pegar o Rosinha O Daniel deu uma pisada aí na bolsa Você tem que mandar na remenda, né? Nossa, lembra o dia lá que eu colei o pipa lá na cruz? Esse aqui é o dia que corta mais Se você não vai de primeira também, né? Aí dá raiva Vai dar a mochicada aí Tem essa grande aí Pô, tampa a espirra aí, cara Que você já pisou nela, mano Se tiver como Dá aí, dá aí os pipa aí, Daniel Não vai voar Logo pelo Nairinho, no alto Caraca, o cara afundou no mato Caramba, até esqueci o meu pipa com a linha Faltou a fitaxinante Não dá nada Não dá nada Tem que fazer fitaxinante de três, Daniel Vai mandar de ver Vai estourar, vai envergar E vai botar com o pinquei Vai botar com qualquer pitté O cara não sabe arrumar, quando caiu não tem as boas aí, ó Já dá ruim Subindo no alto Vai virar não, viado Vai dar tapa Está claro Vai nada Ele está escadindo Vai dar ruim Vai dar ruim Bora, mano Faz um conteúdo aí Vai Dá um ranco aí Aí Dá um ranco Aí não acontece nada Fica na hora do puxão Nem põe de fibra Não vai ficar boa, cara Não, que vai ficar boa, sai Mas tem que ver se não vai dar tapa Gira, show Olha aí, Aga, girinha Girona É, gira Muito louca Porra Melhor pipa que tem Resta é história Resta é conversa Resta é conversa Melhor Vai, Ju, quero ver se dá um ranco aí Não dá um tapa Ali é o da maquininha o peixinho Pega O cara está no mato ali Olha Olha lá Vai ficar ruim Isso é máquina, Ju Desculpa te contrariar, cara É, tia Viado, muito ruim Esse peixinho amarelo Ih, Matosuza O que é isso? Olha o Pipa embaixo Olha o Pipa, olha o Pipa Nossa Caramba, o Pipa sacaneou o cara Ai, puxou serrrando Vai dar pra dentro, viado Puxou serrrando tudo Devia ter soldado na cara dele Devia Amelou Amelou o Chu Ah, é o Brasil, né? Ah, é o do Chu, né? Ah Já já vou mandar essa Fazer o que o Danielzinho não fez ali Com a murcha dele Se apagar Olha a cara de tacho dele Vou respeitar Dá uma desenvergadinha de neve nelas, por favor Vai, bora, Iaguinho Bora em ação aí Não, boa não Tem que cortar os caras, mano Boa os caras Boa os caras Nossa, se essa Se esse peixe eu vou rasgar agora Olha lá, Iaga Ali é meu murcho aí Olha lá Ali é meu murcho, olha lá Aqui na frente A cara é a piqueira, olha lá O cara tá dando um ódio Nossa, não dá pra ver esses peixinhos Olha lá o da carrecilha querendo pegar os caras Olha lá, olha o safado Da maquininha E só joga pra cá, olha E vem rolando O amarelinho lá Lá debaixo do seu É Olha, vai enrolar Rolou Olha lá Olha Agora encorga, cara É isso que eu tô falando Pega ele É que você tá sem óculos Olha lá Matuga pegou Um bom dia Um bom dia pra pôr um peixinho amarelo, né? Porra Estratégia, rapaz Estratégia do cara Dá mole aí Acabou já Acabou já, olha lá Esse aí só Sobrou um aninho Que jereca, hein, Daniel Meu Deus Eu não vou nem falar que é o Daniel Ali tá na linha, hein, ó Olha o Pipinha, viu O Pipinha Caramba, Daniel Olha ele sinosão na sua linha Olha, o Daniel ainda me mandou O Jaguinho tá online ali Juntou Olha lá Olha lá Olha lá Seu peixinho tava tão ruim, Daniel Que nem Nem ele se quis, olha Olha o que que o Danielzinho fez Olha Olha o que esse Danielzinho fez É um chepeiro mesmo, olha Peixinho da hora Você vai jogar ele fora assim, mano Só colar O Danielzinho Eu não joguei ele fora Eu deixei ele na laje Aham Eu deixei ele na laje, é boa Nossa, a minha do Iago Vem aqui Olha o Iago, lá embaixo Você voou com a coleta Estou voando Está dando é muito mole, hein, Iago Tava com dois na linha lá, ó Sobrou E nem viu o que a gente cortou Nossa, parece que isso aí nem vai virar, mano Olha Olha esse peixinho do Daniel Parece que não vai virar Vou dar um mergulho da baleia, é boa Mas ui A op vinha lá de trás Atrapalhando Olha aqui, eu vou pegar ele, ó Manda Agora Manda Eu achei que o seu era o outro, mano Eu achei que o seu travou ali Caraca, filho O bagulho deu ruim É isso, rapaziadinho Vou colocar o meu agora É que não vai jogar pro alto Tá ligado Só papo Tá ligado, né, rapaziada Você tapa na cara Cara Olha pareil Manda Conseguira Cosa Que